Olá pessoal rapaziada, me convido no meu vídeo no meu canal, então rapaziada se inscreve, deixa muito like, rapaziada, satisfação de fazer o react desse cara que eu admiro demais, tá ligado rapaziada, independente que se foda, sou fã dele pra caralho, é, o cara é, porra, tudo que tu pensa é o cabelinho, já foi e é, tá ligado, e é isso mano, vou fazer o react hoje na música dele, é, nesse cabelinho em carta aberta, tá ligado, aqui pro oficial, saiu no canal dele mano, vou ser bem sincero, é, cabelinho com o outro bagulho assim, dá uma carta aberta, é, é algo relacionado a vida dele, óbvio né, que ele é foda, tá ligado, então se inscreve, vamos que me botou o seu outro pra caralho, me segue muito, e marque muito ele também pra ele ver, vamos que vamos. Vem um pouco preocupado com a vida ali, pois só minha vida me interessa, só minha vida me interessa, ó, e a meta é ficar focadão nos planos, sigo mantendo a mente no lugar, o tempo passa e as coisas vão mudando, e o que passou já não vai mais voltar, eu vi vários dizer que sonho em ter minha vida, será que tu aguentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem, mas nem imagino o preço a se pagar, e não para por aí, e só tende a piorar, isso nunca vai ter fim, isso nunca vai parar, foi a vida que eu escolhi, Não adianta reclamar, não adianta reclamar, invejoso é assim, vão querer te ver cair, mas eu dou fedor também de roubar, ninguém vai me fazer chorar, ninguém vai me diminuir, Sei que no fundo eu não queria ser sozinho, mas o destino preferiu assim, só quero que tu fique bem, que outro te faça feliz, e agora o tempo vai curar todas as feridas, e a nossa história tá guardada aqui, Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Deixa o seu tempo passar Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.